Olá pessoal, fazendo a apresentação do nosso trabalho no WMKI, hoje eu vou apresentar a nossa pesquisa Manutenções preventivas minimizam a indisponibilidade de máquinas agrícolas na produção de cano Eu sou William Fernandes, aluno de mestrado do ICMC e sócio na Agrolítics e fiz essa pesquisa em conjunto com o meu orientador, doutor Paulino Villasboas, pesquisador da Embrapa e do ICMC Esse trabalho está dividido basicamente em quatro tópicos principais, onde nós vamos fazer uma breve introdução mostrando a motivação, descrevendo um pouco da logística de cana-de-açúcar materiais e métodos, onde nós vamos descrever a base de dados e vamos falar um pouquinho da disponibilidade mecânica os resultados obtidos com a elaboração do trabalho e por fim, as conclusões Bom pessoal, antes de mais nada, é importante enfatizar que o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo E como vocês podem observar aí na figura número 1, desde 2016 a produção anual de cana-de-açúcar fica sempre acima de 620 milhões de toneladas E por outro lado, a gente percebe também um volume bem expressivo na produção de açúcar e de etanol por safra desde o ano de 2016 sempre mantendo patamares aí no caso do açúcar, acima de 27, 26 milhões de toneladas E perceba que existe uma grande oscilação na produção de açúcar e de etanol e isso depende basicamente das necessidades do mercado Então se o preço do açúcar for expressivamente maior que o preço do etanol é comum que as indústrias mudem a sua produção para açúcar E o mesmo fenômeno acontece na produção de etanol Bom, falando um pouquinho da logística da cana-de-açúcar Na figura da esquerda, a gente vê desde o campo a colheita mecanizada da cana-de-açúcar Então grande parte hoje da colheita de cana é feita com máquinas, substituindo o processo manual Então a colheita é feita através do corte da cana, nessa primeira etapa A cana entra para dentro da colhedora, onde ela é picada E por fim ela é transportada por esse elevador até o trator transbordo Quando esse trator transbordo chega em um nível ideal de preenchimento Ele caminha, ele anda até o caminhão canavieiro E esse caminhão canavieiro vai sendo preenchido Com o passar do tempo, e ele atingiu o seu volume máximo O caminhão canavieiro, ele transporta essa carga até a usina Onde a cana, ela sofre o processo de moagem No processo de moagem, a gente pode observar alguns dos produtos Além do açúcar, que já é conhecido A vinhaça, o bagaço e o etanol Bom, aqui eu trouxe um vídeo bem interessante Mostrando esse processo de colheita mecanizada Onde uma colhedora, ela fica paralela a um trator transbordo Então o corte, ele é realizado pela colhedora A cana é transportada até o componente ali do trator O transbordo, e quando esse equipamento é completamente preenchido Ou chegando em um volume ideal Ele vai até o caminhão canavieiro Para preencher, encher esse caminhão canavieiro Até que ele vá carregar essa carga para a indústria Bom, falando do processo de manutenção, pessoal Existem basicamente duas classes macro de manutenção A primeira classe é o grupo de manutenções corretivas E a manutenção corretiva, ela ocorre basicamente Após uma falha inesperada da máquina Então essa manutenção acontece sem que a operação espere por ela Não é esperada essa parada E ela prejudica a produção A manutenção preventiva já é uma manutenção esperada Ela está planejada para ocorrer Então o processo de produção, ele vai sofrer uma perda Porém essa perda é uma perda esperada Basicamente esse processo pode ser entendido com esse gráfico Então a gente tem a produção em função do tempo Então a colhedora vai colhendo cana aqui em função do tempo E em algum momento essa colhedora sofre uma parada Uma quebra, alguma falha operacional E aí ela vai ficar um tempo parada em manutenção corretiva Até que ela volte ao seu estado imediatamente anterior a essa quebra Então perceba que aqui a gente tem uma lacuna de produção Por outro lado a gente tem as manutenções preventivas Então aqui a colhedora para a sua produção E essa produção aqui ela pode ser realizada por outro equipamento Ou é uma produção que de fato é esperada pelo time de gestão E a colhedora volta a operar aqui em determinado instante do tempo Então essa perda aqui ela é esperada pelo processo Ou ela pode ser suprida por outro equipamento Falando um pouquinho dos materiais e métodos Da base de dados utilizadas nesse trabalho Foram utilizados dados entre os anos de 2019 e 2020 De 81 colhedoras e 106 tratores Esses dados estão divididos entre dados de computadores de bônus Que vão nos mostrar informações referentes à operação Então vão trazer duração do corte mecanizado Duração de manobra Duração de transbordamento, deslocamento Isso são dados, são informações voltadas exclusivamente à operação E por fim os dados de apontamento de manutenção Onde vai descrever ali essencialmente Informações referentes a manutenções preventivas, corretivas Qual que é a subclasse da manutenção O que foi consertado ali naquele equipamento E por fim ambas bases de dados possuem ali o código do equipamento E a data e a duração desse evento Para que a gente fale de manutenção É importante a gente enfatizar a equação da disponibilidade mecânica E é embasada basicamente na hora total ali O tempo total disponível para o trabalho, para as atividades Subtraindo o tempo total de manutenção O tempo de clima E esse valor é dividido pelo tempo total disponível ali dos equipamentos Sobre os resultados, pessoal A gente pode observar relações interessantes entre tratores e colhedoras A primeira relação é que a colhedora tem um tempo produtivo Razoavelmente maior do que os tratores Em compensação, o tempo médio gasto entre manutenções preventivas É de 4,5 horas Em relação ao trator, que é 2,9 horas Se a gente olhar as manutenções corretivas de colhedoras Acaba sendo um pouco menor se comparado com os tratores E aqui a gente pode perceber que existe uma certa cautela Com colhedoras, mais cautela com colhedoras do que com tratores É um plano de manutenção preventiva um pouco maior se comparado com os tratores Outra relação interessante é a influência da idade média Desses equipamentos, tanto de tratores como de colhedoras Na performance ao longo do tempo Então, a gente percebe que tanto a disponibilidade mecânica Como a produção, no caso de colhedoras Sofre uma queda ao longo do tempo Então, quanto mais velho fica o equipamento Menos produtivo ele se torna Essa relação, ela não foi percebida Com tanta significância Se comparado com o caso da colhedora Então, provavelmente isso se deve A falta de dados ali da nossa base Por fim, pessoal A relação entre o tempo dedicado às manutenções preventivas E o desempenho das máquinas agrícolas Fica mais claro nessas duas figuras Em geral, quanto maior o percentual de manutenções preventivas No volume total de horas gastas com manutenções Maior é o desempenho operacional da máquina E para máquinas É importante a gente enfatizar que Isso está dividido em dois clusters Para máquinas com idade inferior a dois anos A relação é positiva e moderada Como pode ser observado aqui com os indicadores do gráfico O valor de R², por exemplo Ele fica entre 0,11 e 0,22 Com coeficiente angular diferente de 0 E valor menor que 0,05 Para máquinas com idade superior a dois anos Essa relação não foi observada E com base nesse trabalho Podemos concluir que quanto maior o tempo de manutenção preventiva Menor é a indisponibilidade das máquinas agrícolas Essa relação é mais evidente nas colhedoras Provavelmente devido à sua importância na colheita Devido às partes mecânicas envolvidas E esse trabalho consegue demonstrar Que as empresas podem implantar um plano de manutenção preventiva Expressivo na sua operação Para incentivar a produção e o desempenho dos equipamentos Sendo bem mais competitivas E tendo uma operação com menor custo E por fim, essas são as referências utilizadas no trabalho Muito obrigado